Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil, vamos lá, os números estão aqui no telão. Até agora foram distribuídas 154 milhões 710 mil 822 doses de vacinas contra a Covid, 124 milhões 844 mil 790 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam em 90 milhões 358 mil e o número de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única é de 34 milhões 485 mil.